Olá pessoal ligado no Insect On, especialmente ligado em pragas da soja. Nosso assunto de hoje é percevejos da soja. Os percevejos da soja são um grupo de pentatomídeos de várias espécies. As três espécies mais importantes são o percevejo marrom, eusquistos eros, o percevejo barriga verde de quélops SP e o percevejo verde pequeno, a ocorrência desses percevejos varia de ano para ano e de região para região. No entanto, se considera juntamente todas essas espécies. Normalmente, essas populações são residentes dentro das áreas de soja ou próximo à lavoura e sua população cresce em densidade a partir do período vegetativo da soja. Normalmente, no fim do período vegetativo, essas populações começam a aumentar, crescendo durante o período reprodutivo. A parte mais vulnerável do ciclo da soja é o período reprodutivo entre R3 e R6. A soja no Brasil normalmente convive com densidades grandes e isso traz prejuízos importantes à lavoura de soja no Brasil. O correto manejo dos percevejos da soja deve ser feito com base no monitoramento das populações. O monitoramento deve iniciar na fase vegetativa utilizando pano de batida e deve ser feito entre as linhas de soja em vários locais da lavoura. O monitoramento vai decidir a partir de quando e onde o produtor deve controlar percevejos na cultura da soja. Anote aí, os percevejos são o grupo mais importante de pragas da soja. O produtor investe para o seu controle entre duas e três aplicações por safra, mesmo assim o controle com frequência falha e as lavouras convivem com populações acima do nível de dano econômico e acima do nível de controle, ou seja, mais de um percevejo por metro quadrado. Isso traz danos econômicos à cultura da soja e nós precisamos dar uma atenção muito maior para o controle de percevejos. Continue seguindo nossos vídeos. O Insection é conhecimento prático e aplicado na palma da sua mão.